Meus amigos do Brasil, muito boa noite, tá tudo bem por aí? Que prazer, mais uma vez está no ar com o futebol digital, dessa vez pelo canal Liga Dois Toques, decisão do Campeonato Brasileiro da CBF-DV daqui a pouquinho pra você. Ó, daqui a pouquinho na tela do seu computador, na tela do seu celular, Dois Toques contra a Estrela Vermelha, jogão de bola que você vai curtir. Quando aparece essa tela, sinal que está próxima a começar o jogo. Muito bem, meus amigos do Brasil, tudo pronto pra decisão da Confederação Brasileira de DV. Jogão de bola, Dois Toques contra a Estrela, tá tudo pronto pro começo do jogo. Expectativa, saída de bola vai pertencer ao Dois Toques. Arbitragem vai zerando o cronômetro pro começo da partida e você vai mandando um alô pra gente aqui, ó. Quero saber que lugar do Brasil você navega com a gente, hein? Que lugar do país você curte o canal Liga Dois Toques. Tem mais uma decisão do Campeonato Brasileiro da CBF-DV. Você vai apostando aí. Bet Green, ponto, clube. Apostas esportivas. Sempre no começo de uma transmissão do futebol digital, fica essa tela aí, ó. Dois Toques representando o Madrid. E o Estrela Vermelha representado pelo Liverpool. O Rodolfo tá dizendo que curte em Itaguajé. Tá tudo pronto. Arbitragem vai zerando o cronômetro. Não sei como acaba, mas sei exatamente quando começa. Aparece ali, que deu, tocou nela. Levanta essa bola pra entrada da grande área. Tentativa lá do Adalberto. Faz a proteção. Larga um pouco mais à frente pra chegada do Thiago. Thiago contorna. Escapa na marcação. Rola a bola. O Estrela Vermelha tá no ataque. Faz a proteção ali. A tentativa de Guilhoni. Mas aí não consegue dominar o Thiago. Pegou o rebote na tabela pro mar. Do lado esquerdo. Aparece ele. Eu vim pra cobrança. Levantou na área. Subiu a zaga. Cortou. Ferreira atirou pro Guarabão. Entrando. Entrou. Gol. Na ponta esquerda pra Valverde. Escapou. Colou na entrada da grande área. Vai pintar o gol. Atirou. Espalmo. Goleiro. Gabriel Bota pra escanteio. Lá vem o Vigo pra cobrança. Levantou. Mungueca do goleiro. É outro escanteio. Lá pelo lado esquerdo. Aparece ele. Eu vim pra cobrança. Levantou na área. Subiu a zaga. Cortou. Ferreira atirou pro Guarabão. Entrando. Entrou. Entrou. Gol. É o primeiro do Dois Toques. Comemora. Faz a festa. 1 a 0. É o placar com 43 na primeira etapa do jogo da ida. Na cobrança desse canteio. O goleiro saiu muito atrapalhado. Aí ficou fácil pra empurrar pro fundo do gol. Sem nenhuma dificuldade de fazer o primeiro gol do Dois Toques. Está a decisão do Campeonato Brasileiro da CBF-DV.